Estou aqui na noite desta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2001, aqui em frente ao hospital de emergência do Agrax, em Arapiraca-Lagoas, onde chegou agora uma vítima de atropelamento, bicicleta e caminhão. Em função de que a vítima se passando de bicicleta ia passar na LCC10, bairro Boa Vista, foi quando passou um caminhão e atropelou a vítima, passando os pneus em cima de suas duas pernas. A bicicleta ficou toda destruída, o pessoal acionou o SAMU, aí foi o SAMU e o corpo de bombeiro, só que quando o corpo de bombeiro chegou no local, a vítima já tinha socorrido pelo pessoal do SAMU e trouxe a vítima aqui para o hospital de emergência. Logo depois passou a equipe da BPRV para o local e fazer os procedimentos.